Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje vou estar a conhecer a origem do Bruce Wayne da Terra-32, o Downbreaker. O Downbreaker surgiu na revista Dark Days The Casting de 2017, mas sua história de origem só seria contada na revista Batman Downbreaker. A história do Batman Downbreaker começa na Terra-32, logo após o assassinato de Thomas e Martha Wayne no Beco de Gotham, que a partir desse dia seria conhecido como o Beco do Crime. Sobrevivendo ao ataque, o jovem Bruce sente um vazio enorme crescer dentro de si, mas ele não sente nenhuma emoção, nem mesmo medo, por agora estar sozinho no mundo. Por conseguir superar um grande trauma sem manifestar medo, Bruce é escolhido ainda jovem pelo anel energético da tropa dos Lanternas Verdes, para se tornar, a partir desse dia, um Lanterna Verde. Aceitando o anel, Bruce logo descobriu que tinha a arma mais poderosa do universo em suas mãos, e assim, decide utilizá-la para ir atrás do assassino de seus pais. Chegando em sua localização, ele tenta matá-lo, mas o anel se recusa, dizendo que a primeira lei da jurisdição dos Lanternas Verdes era a de não utilizar força letal. Furioso, Bruce aumenta sua força de vontade de fazer justiça, sobrecarregando o anel do poder, pois o anel dos Lanternas Verdes é movido pela força de vontade de seu usuário. Dessa forma, o vazio interior dentro de Bruce se tornou a sua escuridão, conseguindo danificar um anel, a ponto de fazer com que ele seguisse todas as suas ordens. Dessa forma, Bruce mata a sangue frio e o assassino de seus pais, e inicia sua jornada como super-herói, ou melhor, como anti-herói, por usar de força letal para atacar os criminosos de Gotham, chegando até mesmo a matar o espantalho e até o rei do crime da cidade, o Pinguim. Por conta de suas atitudes, o Lanterna Verde foi confrontado pelo comissário Gordon, que disse que o que ele estava fazendo não era justiça. Furioso, o herói saca o seu anel e evapora da existência o comissário. Com mais uma morte sendo causada pelo anel do poder, a tropa dos Lanternas Verdes decidiu não ficar calado, e unidos aos guardiões do universo, apareceram para enfrentar Bruce Wayne e, assim, conseguir de volta o seu anel do poder corrompido. Entretanto, o nosso personagem mostrou que não estava sozinho, revelando que o seu vazio interior fez com que ele acabasse se conectando às criaturas malignas do multiverso sombrio. E, assim, juntos os monstros, o nosso personagem conseguiu varrer da existência toda a tropa dos Lanternas Verdes e os guardiões do universo. Depois, Bruce entrou em uma gigantesca bateria em formato de lanterna, onde energizou seu anel do poder ao máximo, e surgindo como um novíssimo supervilão, o perigoso Downbreaker. Por conta de seu gigantesco potencial, o vilão foi recrutado pelo Batman que ri, para se tornar um cavaleiro de barbatos, e, assim, trazer a escuridão para um mundo cheio de luz, a Terra Zero, conforme é mostrado na série Dark Knights Metal. Sendo um dos vilões mais poderosos e perigosos do multiverso DC, o Downbreaker possui todas as habilidades do Batman, sendo um grande estrategista e especialista em artes marciais, além de possuir a arma mais poderosa do mundo, um anel das tropas de Lanternas Verdes com poder ilimitado, sem nenhuma restrição. O Downbreaker representa um dos maiores medos do Batman, receber superpoderes, e, assim, não saber utilizá-los, passando por seu código moral sem nenhuma limitação. Aparecendo em apenas uma mídia, o Batman Downbreaker está presente no jogo DC e Universe Online, por meio de uma DLC que trouxe todas as versões alternativas do Batman, apresentada na revista Dark Knights Metal. Mas e você? É um fã desse Batman Esmeralda? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like, jovem herói! Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje! Eu já fiz um vídeo de origem do The Merciless, o Batman Cavaleiro do Universo Metal, e também fiz um vídeo do que aconteceria se o Batman recebesse o Anel do Lanterna Verde, explorando todas as fases nos quadrinhos que o personagem recebeu o Anel da Tropa. Transcrição e Legendas Pedro Negri